Olá, tudo bem? Tô gravando esse vídeo pra falar um pouquinho com vocês, tá? Sobre o Lift Detox. Quero contar pra vocês um pouco da minha experiência tomando ele, tá? Vou contar toda a verdade pra vocês. Eu sei que muita gente tá mentindo aqui na internet, então se você tá pensando em comprar, é importante você ver esse vídeo até o final, pra você não comprar e se arrepender depois. Eu só vou pedir pra você deixar um like nesse vídeo, pra esse vídeo ser mostrado pra mais pessoas, porque eu acho importante que isso alcança muitas pessoas, que as pessoas precisam saber da verdade sobre o Lift Detox, tá? Eu comecei a tomar o Lift Detox porque eu queria emagrecer, porque eu acho que realmente é isso que todo mundo tá buscando quando tá atrás do Lift Detox. Eu comecei a pesquisar e achei ele, vi depoimento de pessoas que tinham emagrecido, e eu queria muito comprar, né? Fiquei, cara, eu preciso tomar isso aí porque eu quero emagrecer. E o que muitas pessoas falavam é que o Lift Detox emagrece rápido, que dá resultado rápido e tal. fez criar uma ideia na minha cabeça de que algo era uma fórmula mágica que realmente dava resultado do dia pra noite, e eu comprei nesse intuito. Só que o que que acontece? O Lift Detox, eu não vou anular os resultados dele. O resultado dele é ótimo, tá? Me deu muito resultado, eu perdi 12kg tomando o Lift Detox, tá? Me deu um resultado incrível. Só que tem um porém nessa história. O Lift Detox, ele não é fórmula mágica, não emagrece do dia pra noite. Por como que você faz pra emagrecer tomando o Lift Detox, tá? O que que acontece? Tem alguns fatos que você precisa saber. O primeiro deles é que o Lift Detox não vai te dar resultado do dia pra noite. Você precisa tomar ele da maneira correta e pelo tempo correto. É indicado que você tome durante 3 meses, tá? Porque é o tempo que é necessário. Tipo, se você tomasse um mês, não dá tempo do seu intestino É... Ingerir, entendeu? De ingerir o Lift Detox. Então é importante que você tome pelo menos por 3 meses, tá? Que é o tratamento indicado. Se você realmente quer emagrecer, quer perder uma quantidade de peso ilegal. Segundo ponto é que você precisa tomar todos os dias. Não adianta tomar uma cápsula hoje, outra amanhã e passar um monte de dia sem tomar. Tem que tomar todos os dias. Terceiro ponto. Não basta você tomar o Lift Detox e se empanturrar de besteira. Porque você não vai conseguir emagrecer de jeito nenhum. Você vai pegar o seu dinheiro e jogar no lixo. Entendeu? Outro ponto importante que eu vou até falar aqui pra vocês. Toma cuidado pra onde vocês compram o Lift Detox. Tem muita gente que tá caindo em muito golpe. Compram pelo LX, pelo Mercado Livre. Então se você quer comprar o Lift Detox original. Pra você não perder o seu dinheiro nem prejudicar a sua saúde. Compre sempre pelo site oficial. Se eu ainda tiver o link do site oficial que foi por onde eu comprei. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Vai estar aí por aí embaixo. Se eu ainda tiver, tá bom? Então como eu falei, você precisa desses três passos. Você precisa aplicar isso aí pra você ter resultado. Já vou deixar bem claro. Não é do dia pra noite, tá? Vai te dar resultado? Vai. Emagrece? Emagrece. Você vai ter... Ó, você vai ver ali no site oficial. Tem vários apoiamentos de várias pessoas que conseguiram perder peso. Eu não consigo colocar mão antes e depois aqui. Mas realmente funciona muito bem. É um resultado incrível. Mas como eu disse, precisa fazer o que eu falei. Não adianta você comprar, tomar, se empanturrar de besteira. Não tomar da maneira correta. Porque não vai te dar resultado. Ele é um produto que ele é aprovado, né? Ele é comprovado, ele é testado, comprovado que funciona, testado e comprovado pela Anvisa. Então é um produto legal. E é um produto que é totalmente natural. Não tem contraindicação nem efeitos colaterais. Vou dividir com vocês algumas informações que eu acho que é importante que você saiba antes de você começar a tomar, tá? O Lift Detox, você precisa tomar ele duas cápsulas por dia. Uma antes do almoço e a outra antes do jantar, tá bom? Como eu disse, precisa tomar todos os dias. Em relação ao tempo de entrega, o meu chegou em sete dias. Mas é de três a sete dias pra estar chegando. Varia de região pra região, tá bom? Outra coisa importante, que ele tem uma garantia, o Lift Detox, de trinta dias. Caso você compre e não goste, você pode pedir o seu dinheiro em volta. Só que você só consegue essa garantia se você comprar através do site oficial. Então, compre sempre pelo site oficial, pra vocês não terem problema. Como eu disse, se eu achar o link do site oficial que foi por onde eu comprei, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo pra vocês, beleza? Espero que eu tenha ajudado com esse vídeo, tá? Deixa o seu like aí pra esse vídeo ser mostrado pra mais pessoas, tá bom? Até mais.